Pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma novidade da Vizela, que é a coleção Dog Lovers. Bora fazer uma resenha de batons raiz aqui no canal novamente. Eu espero muito que vocês gostem, já deixa um like pra mim e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Olha que caixinha mais linda, que coisa mais fofa essa coleção. São batons inspirados em raças de cachorro. Vocês sabem que eu tenho meus batons da T-Blogs que eu também me inspirei em raças de cachorro, mas, por incrível que pareça, não tem nenhum batom parecido da T-Blogs, T-Bmake, com esses daqui. Mas foi uma proposta parecida. Eles até falam aqui do lado que essa coleção faz parte de uma campanha de conscientização e assistência à causa animal. Eles contribuem mensalmente com ONGs e ações relacionadas aos animais e tudo mais. No lançamento da campanha Dog Lovers, eles fizeram uma ação super legal, com adoção de bichinhos, era assim, muito legal mesmo. E é pra gente lembrar o quanto é importante ajudar. Se você não pode ter um animalzinho, ajuda, uma ONG, ajuda um bichinho que tá na rua perdido. E eu amei receber a caixinha, eu amei a ação, a proposta da campanha, muito fofa. E claro que os batons são lindos. Então, gente, são 12 cores e eles vêm nessa caixinha. Olha, cada caixinha vem com a fotinho da raça aqui na frente, tá? Então tem aqui, ó, tem vira-lata. Gente, vocês acham que não tem vira-lata? Tem vira-lata. Então tem a carinha dele aqui. No batom não vem a raça do cachorro, tá? Muita gente comentou, ai, devia ter vindo e tal. O pouco que eu conheço, assim, de empresas, de criar produtos e tudo mais. Eu acredito que pra imprimir 12 animaizinhos em 12 cores de batons, eu acho que ia ficar muito mais caro. Então pra manter o preço, eu acho que eles preferiram colocar a carinha do bichinho só aqui na caixinha, tá? Na embalagem ela vem com o coração Nog Lover, são todas iguais. Mas é uma embalagem de batom líquido normal. Ele vem com um aplicador também super comum, que a gente já conhece. A Visela já chegou esse mês de setembro em várias lojas. Tem na Mais Vaidosa. Eu tenho cupom de desconto que é Jessica Make. Então, pra quem gosta de comprar na Mais Vaidosa, meu cupom voltou a funcionar. Corre lá que tem os batons da Visela. Na Mais Vaidosa, os batons estão custando R$ 23,40, tá? São batons de 24 horas de fixação e sem craquelar, efeito mate. Aqui tá falando um pouquinho da coleção Dog Lovers. Aqui atrás está avisando que é uma marca, né? Todos os produtos da Visela são veganos, crueldade free, não contém parabéns. Aqui do outro lado da caixinha tem algumas informações. Como que usa? Aplique sobre os lábios e espere secar. Dica de amiga. Isso aqui é importante, ó. A segunda camada pode ser passada com o batom ainda molhado. Agora, se for pressionar os lábios, é melhor esperar secar. O atrito pode retirar o efeito uniforme do lábio. Gostei muito dessa informação. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas resenhas. O que que acontece, gente? Batom líquido, eu sou fã de uma camada só. Mas claro que tem batom... Quando você tá passando, às vezes uma camadinha só não cobre o lábio todo. Então é legal você passar. Enquanto o batom estiver molhado, você preenche o seu lábio. Se você esperar secar, depois vir preenchendo direitinho, não vai dar certo. Ele vai começar a esfarelar e vai craquelar. Então a aplicação é muito importante, independente da marca. E outra coisa, se você for ficar apertando o lábio, esfregando o lábio, sabe? É legal esperar secar pra fazer isso. Porque se você fizer enquanto o batom ainda estiver meio úmido, ele pode sair tudo, sair a aplicação direitinha, sabe? Ficar tudo esquisito. Então eu gostei bastante que veio essa informação aqui na caixinha. O batom tem uma textura cremosa. Ele parece um moussezinho, sabe? Ele tem uma pigmentação altíssima. Quando eu acho que uma camada tá suficiente, sabe? Mas ele tem essa cremosidade que facilita na hora da aplicação. Ele tem uma fragrância, um cheirinho delicioso. É de alguma bala. Será que é sete belo? Não sei, mas é um cheirinho muito gostoso. Realmente tem uma boa fixação. Eu testei esses batons. Eu já venho testando há algum tempo, né? Eu levei pra Beauty Fair pra testar lá um dia. E realmente assim, gente, durou, sabe? Não digo pra vocês que durou o dia inteiro. Mas ele... Quando eu comi uma coxinha, ele saiu, sabe? Mas o que eu achei bacana, ele não ficou entrando no meu dente. Eu tava lá conversando, atendendo as pessoas. Então, se fosse um batom esfarelento, ele ia começar a entrar no dente, sabe? Não entrou no dente e não esfarela. E também não é desconfortável. Não é aquele mate seco que vai ressecar a sua boca. A minha boca ficou normal o dia inteiro. Eu não fiquei com a boca ressecada por conta do batom. Mas realmente eu precisei retocar ali no final. Sei lá, depois de umas cinco horas, assim. Depois que eu comi mesmo, eu precisei dar uma retocada. Mas ele aceitou o retoque, né? Então eu consegui sair um pouquinho... Sempre sai assim no meio do lábio, né? Que é onde encosta a saliva, a gordura. Então acabou saindo. Mas eu vim com ele assim, ó, rapidinho. E consegui retocar sem ficar muito grosso, sem esfarelar, tá? Então gostei do fato dele não esfarelar, que isso é incrível. Porque eu detesto o batom que fica... Você dá um sorriso, tá cheio de farelinho no dente. Também gostei do fato dele ser confortável. Eu fiquei o dia todo lá sem aquela coisa, sabe? Ai, o batom tá me deixando desconfortável. Não aconteceu isso. Depois que seca, não transfere, ó. Fica bem sequinho na boca. E as cores tão lindas, gente. Vamos lá que eu vou mostrar as cores pra vocês. Vamos começar com o Spitz Alemão. A minha tia gostou, porque ela tem seis, eu acho. Cinco ou seis desses cachorrinhos. Esse daqui é o tom mais claro da coleção. Ele é um nude puxadinho pro marrom, sabe? Aquele fundo quente, meio caramelo. Eu acho que fica lindo. Eu comparei aqui com o da Rihanna, gente. Esse aqui é o Unbutton, que é aquele batom da Fenty Beauty. Aqui no swatch, o da Spitz ficou um pouquinho mais escuro, né? Mas eu acho que nos lábios eles ficam muito parecidos. Esse aqui da Rihanna é caríssimo. Próxima cor é o Shih Tzu. Olha que gracinha, gente. Ai, eu não aguento coisas de cachorrinho, de verdade. O Shih Tzu também é um nudezinho, mas ele já puxa bastante pro rosado. Também, eu acho que fica super delicado pra usar no dia a dia, ou com uma maquiagem muito forte, sabe? Você coloca ele e fica bem elegante. E pra comparar, eu trouxe o Victoria, da linha Bruna Tavares, que eu acho eles super semelhantes também, olha. Próxima cor é o Viralata. Olha que gracinha, gente. Ai, eu não aguento. O Viralata já é um tom de rosa antigo, um rosa queimado, sabe? Também fica incrível nos lábios. E pra comparar com o Viralata, eu trouxe o batom Cher, da Gerhard Cosmetics. Também é um batom mais caro. Não é tão semelhante, na verdade, esse Viralata, assim, foi bem difícil encontrar um batom parecido aqui. Próxima cor é o Poodle. O Poodle é um nudezinho, também rosado, mas ele é um rosado quente. Olha como esse aqui é um rosado frio, e este Poodle é um rosado quente, sabe? Ele tem até um toque coral. Eu confesso que de todas as cores, essa aqui é uma cor que eu menos curto. Por isso que eu não consegui trazer nenhum batom, assim, pra gente comparar dessa cor. Porque normalmente eu desapego de batons dessa tonalidade, sabe? Mas tem muita gente que fica bem bonito com esse tom de batom, sabe? O subtom combina e tudo mais. É uma coisa minha mesmo. Próxima cor, Yorkshire. Que é essa cor que eu tô usando aqui, gente. É esse rosa maravilhoso, assim. Eu amo esse tom de batom. Vocês sabem, né? Olha que rosa mais lindo. É aquele, assim, que combina com todo mundo. Eu apliquei aqui do ladinho, olha. Esse aqui é bem parecido. É o da Gerard Cosmetics, também. O 20... É o 90-210. É esse aqui, ó. O da Gerard Cosmetics. Eu achei bem semelhante na boca, tá? Próximo tom é esse daqui, o Golden. O Golden, ele já é esse tom. Eu diria que é um tom de telha, assim, sabe? É a coisa mais linda. Ele tá super em alta, esse tom, né? Pra comparar, eu coloquei aqui do ladinho o Cláudia, da linha Bruna Tavares, que eu também achei bem parecido. É na mesma vibe, sabe? Próxima cor é o Beagle. Olha que graça. O Beagle já é um tom de marrom quente. Também fica lindo na boca. É aquele batom um pouco mais poderoso. Ele já é um pouquinho mais escuro, sabe? Coloquei aqui o batom Camila, da linha Bruna Tavares. Mas o Camila é mais escuro, tá? Só pra vocês terem uma noção. Outro batom que é muito parecido com o Vira-Lata, gente, que eu acabei de encontrar aqui, é o Lolita, da Kat Von D. Olha, esse aqui é o Lolita e esse é o Vira-Lata. Próximo tom é o Bulldog. O Bulldog é um tom de rosa vermelhado, ou um vermelho com fundo rosado. Eu diria que, pessoalmente, eu acho que ele é mais pro rosado, sabe? Aquele rosa bem escuro, bem vibrante, bem poderoso. E pra comparar aqui com ele, eu trouxe o batom da linha Bruna Tavares, o Kel, que é esse aqui de cima. Mas o Kel é um pouquinho mais claro, tá? Próximo tom é o Cavalier. O Cavalier é esse vermelho vibrante. É um vermelho bem aceso, aberto, sabe? Coloquei aqui o Bruna, da linha Bruna Tavares, do lado. Só pra vocês verem o Bruna um pouquinho mais escuro, sabe? Outro vermelho fofo é o Pug, gente. Ai, que coisa linda! Ai, esse Puginho. O vermelho do Pug, ele já é um pouquinho mais escuro. Olha do lado do Cavalier como ele é. Esse aqui de cima é o Pug e esse é o Cavalier. Ele já é mais escuro. Coloquei aqui em cima o Outlaw, da Kat Von D, pra vocês verem que, na verdade, o Outlaw, ele fica entre o Cavalier e entre o Pug. Ele não é tão claro como o Cavalier, também não é tão escuro como o Pug. Próximo tom é esse daqui, o Basset. O Basset, eu acho que ele é o mais escuro da coleção, é esse tom aqui. Eu acho que ele é um vinho escuro, sabe? Ele tem aquele fundo roxinho. Coloquei até aqui um batom da Colourpop, pra vocês verem, que é o Lax, L-A-X. E ele, da Colourpop, é um pouquinho mais bruxado pro marrom. E a última cor é o Pinscher. Pinscher é um tom de roxo, super lindo, gente. Eu amei essa cor. E eu coloquei aqui do lado o Tamires, da linha Bruna Tavares. Só que o Tamires, ele é mais pro uva, assim. Ele é um roxo um pouquinho mais escuro. O Pinscher, ele já tem o fundo rosadinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho sobre os batons. Comenta aqui embaixo qual a sua cor favorita. Se inscreve no canal, se você ainda não tá inscrito. Deixa o meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!